E aí Pegar o que aqui? Só foi essa quebrada só Gravar um pro Insta, né, tropa? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É só abrir o espaço aqui e eu sumo Fica vendo? Fica vendo? Ó Ó Ó Já era Pra mais viver É isso rapaz Tá vendo ai? Já era Sai com a casa agora Vou continuar o pion Ó Já tiro o papel da praca Tô vindo da casa da minha mãe senhor Do outro lado tá minado De polícia Mano e aqui É de um seguinte Achei quase ser da minha quebrada Já era Eu tava meio perdido aqui mesmo Não vou mentir não rapaziada Outro polícia ali ó Cozinei pra eles ainda Não agora é só ir pra casa né Vambora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Polícia parou tudo ali na frente A CIDADE NO BRASIL Suave Suave A CIDADE NO BRASIL Mano eu vou parar pra tirar essa placa aqui Tem que ver Mas a viatura ta vindo atrás A CIDADE NO BRASIL Peguei a placa tropa O viatura na frente la A CIDADE NO BRASIL Mano eu não sei Tomara que cai na Dutra Que rodovia é essa aqui mano Tô 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 U Tô a gente está voltando para casa acho que é boa a gente está listo a gente está listo